Bom, meus amores, vamos lá então agora, né, já tem o horário, sim, todo mundo seguiu. Nós estávamos, nós estávamos no exercício na letra D, na letra D, deixa eu botar, aumentar aqui, peraí. Isso, letra D, página 49, nessa página aqui, na página 49, agora essa amostra aqui, eu vou ter que trocar também. É, 48, isso aí, minha amor, eu olhei agora. A gente está na letra D, na letra D, pede para vocês pintarem de amarelo, quanto das bolinhas? A sexta parte. A sexta parte. Se você vai pintar a sexta parte, eu vou se dividir por meio, ou seja, duas bolinhas de amarelo. Uma bolinha de amarelo, beleza? Ok. No exercício 6, tem que ser mais rápido, né? No exercício 6, no exercício 6 agora, vocês vão colocar a letrinha dentro do círculo. ou seja, vão colocar a letrinha de acordo com a parte quinta, ok? Deixa a Tia Sandra inverter a massa e trocar a massa daqui. A outra ainda fica melhor do que? Tia Sandra vai fazer uma troca. E a Tia Sandra vai fazer uma troca. a Tia Sandra vai fazer uma troca. A Tia Sandra vai fazer uma troca. Vai fazer uma troca máxima. A gente tentava fazer uma troca. A gente tentava fazer uma troca. Ela sai, ela sai muito. Ela sai muito. Ela sai muito. Essa aqui, mesmo ela saindo, ela fica melhor ainda do que essa. Essa daqui está saindo muito, eu vou ter que apertar a mão de pique aqui atrás dele. O elástico. O elástico. O elástico. Então, vamos lá. Primeira tarefinha. Deixa eu colocar aqui perto, Matisse. Vou ver se eu ficar indo lá e no carro. Quantas as figuras ali? Olha a primeira. Exercício 6. Tem quantas bolinhas no exercício 6? Letra A. Tem quantas bolinhas? 6. Tem quantas pintadas? Não, senhor. Não, não. Exercício 6. Letra A. Tem quantas bolinhas? 10. 10 bolinhas. Tem quantas pintadas? 5. Se tem 5 pintadas, o que 5 é do 10? Metade. Metade. Então, tem a metade pintada que é a segunda bolinha. Metade. Vamos ver para as outras e colocar com a letrinha. Que não é o chave. É a segunda bolinha, mas a letra A, hein, gente? É só a segunda bolinha. Na próxima atividade, que é a letra B, olha quantas bolinhas que tem e analisem quantas são pintadas são pintadas? Conta quantas que tem direitinho, hein? 2, quantos? 3, 8, 10, 12, 14 e isso aí? 15. 15 bolinhas. Quantas pintadas? 5. O 5. O 5. O 5. O 5 de 15 seria? 3. Qual a luta que tem? Muito bem. É a terça parte, porque é 3 vezes 5 dá 15. A terça parte é a primeira aqui, a letra B. Invertido. Isso, invertido. Agora, vamos para a letra C. Contem quantas bolinhas que tem. 16. 16. 16 bolinhas, isso aí. 16. Tem quantas pintadas? 4. 4. 4. Por que o 4 é em relação ao 16? 4. Fala o número de vezes 4 dá 16. 4. 4. Então, ele vai ser o quê? A quarta parte. A quarta parte, então. Ele vai ser, pessoal, tá aí na mão. Ele vai ser mais rápido, hein? A quarta e mora. Opa, eu tinha pulou. Já pulou aí embaixo, gente. Espera aí. A quarta, eu botei assim, a quarta parte aqui embaixo. Aqui é a quinta parte. E, é claro, e na última tem 10 bolinhas. Se você me for duas, você vai ser 5, 10. Então, vai ser a quinta parte, que é a letra D. Então, essa daí é a página 48. Vai ser 16. 16. 16. Que passei em . Doze bolinhas. Essa é a sexta parte. Essa é a sexta parte. Doze bolinhas. Essa é a sexta parte. Então, duas bolinhas. Não, a página 49 e a página 50. Nós não vamos trabalhar com elas agora. Nós vamos trabalhar mais na frente, porque essa aqui é um tipo de atividade que não dá mais de paz. Esse é o meu marido, vocês têm que levar a bacana aqui, vocês saem do salão. Vai, chega, a aula continua aqui. Vamos lá. Agora é a aula. Pessoal, só um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. E aí? Pessoal, vamos agora, então, a página 49, a página 50, ela tem um jogo que esse jogo não vai poder usar agora, porque esse jogo precisa de proximidade. Então, a gente vai deixar mais no final, porque aí eu criei uma outra estratégia para a gente usar essas cartinhas. Inclusive, hoje eu vou pedir para vocês recortarem as cartinhas em casa, eu vou criar uma estratégia para a gente usar aquelas cartinhas diferentes dentro. Então, é para recortar, tia? Sempre vai passar para casa? Sempre passo para casa. Tia, tem que recortar? Tá, vamos lá, então. Cortar em casa? Tia vai marcar, são as cartinhas, não são essas, essas duas páginas, tá? Eu vou marcar qual que é. Bom, então, vamos lá agora para a página 51. Página 51, eu quero que todo mundo leia o enunciado do exercício 51, tá? Leia o enunciado do enunciado 51. O enunciado do enunciado da página, tia trocou, página, tá? Página 51. Lá no primeiro exercício, no exercício 1. Quero que vocês leiam o probleminha de cair. Pronto? Pronto? Bom, nesse probleminha, nós temos aí os bonequinhos. E no probleminha diz que esses bonequinhos correspondem a quanto do total de os negros? Dois terços. Dois terços. Dois terços. Ou seja, esses bonequinhos aí, isso aqui, ó. Dois terços. Dois terços. Quantos bonequinhos tem aí? Seis. Seis bonequinhos, se esses seis bonequinhos correspondem a dois terços, quantos bonequinhos teremos em um terço? Três. Se esse, se isso aqui, ó, vai dar seis. Metade de três é três. Então, aqui vão ter três e aqui três. Não esqueçam que as trações são divididas, imates e iguais. Então, se as duas vão ter dois terços, então cada um vai ter três. Ok. Qual é a perguntinha do problema? Quantos bonequinhos tem na coleção? Quantos bonequinhos tem na coleção? Quantos bonequinhos tem na coleção? Seis. Ah, seis, né? Na coleção de mais. Será que tem seis? Não, 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 não. Não é que não. Hã? Sim. Quantos bonequinhos são? Por que você pegou a mais pedro lá? É porque o problema é todo alocinhado. Tem que ir para o outro. Não. Não, é isso que você tem que comer creme e para encher na hora do creme. Porque o bebezor está logo no final. Gente, voltando aqui. Nós estamos parando muito para a pessoa com água. Então, quem está em casa fica parado também. Tem que lembrar que nós temos alunos, né? Eles também estão assistindo as aulas. Então, vamos lá. Quantos bonequinhos tem a coleção toda? Eu não ouvi ainda falar a quantidade certa. Nove. Nove. Porque se cada parte tem três, aqui também vai ser três. Tá? Pede para explicar. Deixa eu explicar do lado de cá, por causa da minha posição. Ó. Isso aqui, ó. É uma ótima maneira de explicar por que ele deu o óbvio. Então, registrem aí no livro de vocês o que são o óbvio do vento. Ó, porque dois terços são para seis do vento. Então, falta um terço que vai seguir, será mais três do vento. Deixa eu escrovar a tela. Não, você está acompanhando os outros. Não, tá? Olhando. Acompanhar ali. Aqui, a gente tem um tempo de dividir entre vocês e entre os de casa, né? Muito importante o registro. Então, na hora que eu vou fazer a tarefa, você saber por que ele deu o nó. E quem já fez, vai conseguir fazer o próximo agora. E o próximo é na igreja parecida ou não é? Então, não. Você tem que olhar se é a quinta parte, se é a quinta parte. Pode fazer. Pode. Vamos para a próxima agora. O mesmo raciocínio. Lê o próximo sobraninho para vocês fazerem. Olha que parte representa as moedas, hein? Lê o próximo sobraninho para vocês. Quanto, por que representa as moedas? Ô, tia. Ô, tia. Ô, tia. Ô, tia, Beto. Travou. Entendi o que é para fazer na número um. Então, eu tenho que se entender. Travou. Não, a tia não está conseguindo te ouvir. Ô, tia, travou. Não consegui entender a número um. É, mas é aí que não está travada, não. O tia está vendo as pessoas normalmente na aula. Olha aí, deve ter sido a sua tela. Dá uma olhadinha. Tá? Jorge, juntou moedas de um real durante um mês. Tá? As moedas... É para botar o quê? É para o espetáculo nessa parte. Quanto que representa do coprinho, Tia, Beto? Quanto? Dois quintos. Então, quer dizer que o coprinho dele foi dividido em quantas partes? Cinco. Cinco. Já fez a pé? Aqui. Aqui. Onde é o quarto? Você pode ver as quantias. Dois, três, quatro, cinco. Então, vamos imaginar aqui o coprinho dividido em cinco partes. Quantos quintos são as moedas que ele tem aí? Dois. Ó, dois quintos é isso aqui, ó. Dois quintos. Quantas moedas ele tem aí? Trinta e oito. Oito. Se oito moedas, se oito reais são dois quintos, ó, agora que eu vou fazer a explicação para a Tia, ó. Se oito moedas são dois quintos, cada quinto vai ser quanto mais? Lá, fala com a moeda de explicação, pega. Tá? E aí? Tem gente que já respondeu, né? Tia, a número é uma... Tia, a número é uma... Vinte, vinte. 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 Quarta equivale a quanto? Cada parte tem que ser quanto? Quatro. Quatro. Tem que ser a mesma quantidade. Vinte. Como vai ser dois quartos? Vinte quartos. Seja, sexta, quatro, vinte. Ou seja, se dois quintos são oito moedas, oito reais, a pergunta é... Quanto, vamo, 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 vamo. Quatro, vamo, 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 vamo Registrem o desenho para facilitar a compreensão. O registro aí é uma explicação. É mais escuro. Mais escuro. Tia, a mãe que não tem um pouquinho da letra, né? É muito bom. Isso aqui, ó. Ô, tia! Eu não entendi a número 1 A internet está ruim A que, Becker? A número 1, eu não entendi a internet Está ruim A Tia explicou aqui, Becker Olha só Ele tinha 6 bonecos Quero 2 terços 2 terços são iguais a 6 bonecos Então, se você dividir um inteiro Olha, Becker Dividir um inteiro em 3 partes Olha, em 3 2 partes já vai dar 6 bonecos Ou seja, cada parte equivale a 3 bonecos 1 terço é igual a 3 2 terços é 6 3 terços é 9 bonecos Tia Tia Ô Eu vou sair porque eu tenho que ir no médico, tá? Quem está falando? Está muito baixinho, não estou ouvindo Eu vou sair porque eu tenho que ir no médico Eu vou sair porque eu tenho que ir no médico, 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 não é muito ruim? Ah, ele vai ao médico. Ok, Caio. Muito bem, vamos lá, então. Questão número 3. Paola fez brigadeiros para vender. Vamos pensar. Ela fez brigadeiro. Na bandeja a seguir, tem somente um quarto. Então, olha a bandeja. Vamos observar a bandeja da Paola aí. Na bandeja dela tem um quarto. Um quarto é dividido inteiro por... Um quarto é dividir um inteiro em quatro partes. Divide o seu inteiro em quatro partes. Cada parte do inteiro dela, ele tem um quarto. Deixa eu colocar a escuridão aqui. Um quarto. Um quarto são quantos brigadeiros? Seis. Seis. Um quarto dos brigadeiros é que sobrou na bandeja. Se não, para os outros, ela vendeu o mesmo, né? A perguntinha é... Quantos brigadeiros já foram vendidos? Foi vendido, ó, essa parte aqui, ó. Se aqui tem seis, aqui também tem seis, 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 seis. Então, essa parte aqui, ó, foi vendida. Foi vendida. Ok? A próxima perguntinha é quantos brigadeiros havia na bandeja? A via tem que ser toda. Então, a primeira vez, quantos foram vendidos? Dezoito. Dezoito, porque são três vezes seis. Quatro vezes três, tá, gente? Quatro vezes três, tá, gente? Quatro vezes três, foram vendidos dezoito e na bandeja... Tinha... Tinha... Quatro vezes quatro. Quatro vezes três. Deixa eu tirar a pele aqui que tá dificultando que tá em casa, gente. Viu, gente? Então, ó, aqui está a bandeja de brigadeiro. Um quarto está aqui. Dividiu a bandeja de quatro partes. Né? Essas três partes aqui que não estão foram vendidas. Que são dezoito brigadeiros. E a bandeja continha vai contar quatro vezes. O desenho é ótimo para cumprir isso. Ótimo. Verdade, Amanda. Verdade. Tinha. Tinha. Agora, essa aula, você vai dar essa aula, depois você stay inbrando. Pode. Oi. Tchau. Para a nossa aulinha de amanhã, a tia Sandra vai pedir para vocês trazerem uma calculadora, viu gente? Aqui é. Ó, para a aulinha de amanhã, nós vamos usar uma calculadora. Então, a tia Sandra, já vai anotar na agenda, mas acabou a aula não, só vou aproveitar a aula de andar. Nós vamos agora anotar na agenda. Olha, tia Sandra, porque a computadora quebrou, não vai ter como usar. O que é que precisa para a aula de amanhã, quem não tiver a computadora vai acompanhar a explicação junto com a gente. Tá, Beto? Então, nós vamos anotar o que é que precisa para a aula de amanhã e qual vai ser a tarefa que eu vou pedir para vocês fazer limpiada, beleza? Então, vamos anotar, então nós vamos usar o atividade suplementar, tá bom? E nós precisamos finalizar o livro de noite, eu não interessei em vocês. E nós vamos anotar, então nós vamos anotar. Agora, porque eu vou mostrar o que eu vou pedir para a aula. Ô, tia. Ô, você vai passar essa atividade lá no Facebook também? Não. Todo mundo agora é anotado na agenda, não é mais anotado no público que você vai passar. Porque vocês também estão na aula igual do aluninho passado. Então, todo mundo agora é anotado na agenda. Os de casa ou o da escola. Então, nunca mais vai ser anotado no alunos book? Gente, escuta o que a tia Sandra está falando. Tia Sandra não vai colocar atividade no alunos book. As atividades agora serão anotadas na agenda. Todo mundo na agenda. Eu já fiz isso segunda-feira. Tia Sandra não é anotado não é anotado não é anotado não é anotado. Não. Eu já fiz isso. E aí, vamos lá. mais para cá. Oi, tudo bem. Amanhã vamos usar calculador. Vamos precisar ter um compactinho só da água, tá? O que é a Sandra? É a mãe da Isabela. Essa é a página 51 aqui do quadro, né? Agora que eu vi lá em cima. Página 51. É porque a dona Isabela estava desenhando, tá? Sem o livro. É, dona. É. E você já completou. Para apagar agora, não, né? Essa aqui é uma parte, uma página 51, outra página que eu já apaguei. Tá? Tá bom, Tia. Tá bom? Tá bom, obrigada. Vem com a escola, vou ficar assistindo a parte que ela fez na outra aula. Tá joia. Tá ótimo. Vamos lá, ó. Para casa. Vou marcar aqui. Deixa eu falar, Tia. Eu vou mostrar para vocês. Vocês vão recortar. Olha só. Eu vou mostrar quais são as peças, tá? Turma da tarde vai até trazer hoje, ó. O que faz? É, eu vou colocar o meu. O que eu quero é no meu. Vocês vão recortar essas peças, duas páginas aqui, que são cartinhas. Essas cartinhas aqui, amanhã, no momento que a sala, vai nem ouvir vocês mesmo, a Tia Sanda vai fazer uma estratégia para que vocês usem de uma forma de brincadeira, sem chegar na mesa do outro. E hoje, amanhã, tem uma parte de cadeia aqui. Não, não pode não. E os alunos que estão em casa, a Tia Sanda vai também fazer com vocês na sala simultânea. Então, a Tia Sanda vai usar essas cartinhas, porque está na sala... Ô, Tia, qual a página? Eu não consigo ver ali com você mostrando. Tá muito mal de... A Tia vai explicar depois que vocês amarram, gente. Então, amanhã, nós vamos usar na aula. Quem não tiver com a cartinha recortada, está sem a tarefa de casa. E aí Tchau. Essa tarefa é para a união. Então, para a união. Páis 165 e 167. Lembrar que é o livro 3. Pode acontecer. Está apontado. A gente está tanto tarde para aprender. E se a gente colocar matemática. Amanhã a gente vai usar uma calculadora em uma tirade. Para casa. Páis 165 e 167. Reportar com as artinhas. É o livro 3, tá? O livro 3. Está reanotado. Ok. 165 e 167. Que é quanto você encontrar a 165 até 166. Então, ela já é iluminada. Agora, tchau. A gente vai usar uma calculadora em casa. Agora, não pode, não. Agora, depois, você vai usar uma calculadora em casa, você faz o seu material, tá bom? Aí, o cara vai ficar. Agora, nós vamos fazer o que você tem. Uma nota para a casa. Abre com atividades fundamentais 2. Não esqueça que a gente precisa ficar de novo. Outra coisa. Quem não cumpriu a tarefa de casa, que era para hoje, amanhã a tia Sandra vai perguntar de novo. A tarefa que a tia perguntou no início da aula. Mas é porque você chegou depois. A tarefa de casa de homem. A tia Sandra tem que pegar o livro pra olhar agora. É a página 42. É a página 42. aqui na escola, tem que lembrar que nós não finalizamos. Quem está sem vai anotar as respostas e chega em casa e faça o livro em casa. É a parte do livro. Livro 2, Atividade Inclamentar. O tio, está escrito 765 a 177 ou 165 a 177? Tio. Tio. Fala, Beto. Tio, ali está escrito 165 a 167 a 165 e 167. Beto, Beto, olha só. Tia Sandra falou sobre isso. Fala aí. Página 165, quando você reportar, a que está atrás dela é 166. Então, não é? A é página 165 e 166. porque a 166 ela está atrás. Você não vai reportar? A 166 não tem nada, né? Não, tia. Por causa que a luz está... Tem uma luz ali fazendo sombra, é isso. Aí eu não estava conseguindo ver o que estava escrito. O seu som não está dando sombra direito. O tia, tem uma luz fazendo sombra, eu não estava conseguindo ver direito. Aqui está sombra? Aqui, né? Bebê, Bebê. É. Tá dando pra ver, Bebê? Agora eu estou. 165 e 167. Tá bom? É. Realmente tem a amarela para a luz aqui, ó. Ficou a luminária aqui no meio. Deu pra ver agora? Vou colocar aqui, ó. Para você ver de cantinho, ó. Vamos lá, Bebê. Vamos lá, Bebê. Quer ver? Eu falei com ela que eu vou passar o que a tia falou que é melhor que eu vou passar a água. Tá? Olha, Bebê. É. Com atividades suplementares, tá? Esse que é o dinheiro dois, a gente tem uma atividade que a gente falta terminar. Tá? Falta, termina. Agora, tem gente que está comigo e a tia Sandra fez umas páginas, a maioria sem fazer. Então, todas essas páginas, elas foram cumpridas na nossa aula. ninguém perdia as aulas tinha que assistir depois de fazer. Então, a tia Sandra não vai voltar nas aulas. A tia não tem que passar um monte de páginas, não é isso? Não, não. Então, olha, Bebê. Passou um monte de páginas. Vocês vão pegar o vídeo, ó. Tá, tem que passar um monte de páginas que se passou com a gente e a gente não fez. Tem a página 14. Essa parte aqui, essa parte aqui, eu peguei pra mostrar porque eu vi que tem muita gente que não fez. Nós já fizemos. Tá? Temos que nós finalizamos o parquim com a silencia. Tá? O que a tia vai fazer com vocês agora é a página 28. Ó, o dia. O dia, a gente não vai trabalhar com o outro nem a com a página 28. O dia não troca com a minha. O dia não vai trabalhar com a com a com a página 14. A gente não vai trabalhar com a ela. Nós vamos fazer a 28. Só a 28. A 14, aquele desafio de gráfico, a gente não vai trabalhar com ele. Então, eu quero que vocês abam só na página 14. Quem está sem a porta, depois passa para o livro. e aí um tempo não. Tem a do gráfico que a gente que é o desafio do gráfico e aquela coisa que a gente não trabalhou. vai fazer em livrinho. Qual? Qual? Não, então eu não vou criar um desenho. É pessoal, é para você criar um desenho. Pode, vai ficar. Então, agora, página 28, suplementar os dois, a gente vai trabalhar essa página, depois a gente não vai usar mais esse livrinho, tá bom? Nós vamos usar depois o 3, suplementar 3 a partir das aulas que você não fazia, o 3, tá bom? Então, a gente pode, dependendo do desenvolvimento da aula, se tiver tempo, a gente já começa a fazer as atividades, beleza? Do 11, beleza? Então, vamos lá. Lá na página 28, pede para que a gente marque os números que podem, que nós podemos dividir o número para o número que aparece em cima. Então, o número 28, o número, Marília, para explicar agora, o número 28, tá? Esse número, quais desses algarismos que aparecem aí que eu posso dividir? Eu posso dividir por 28 pelo algarismos 2. É uma divisão exata? Sim, 14. Isso. Por que eu posso dividir por 2? Porque 2 vezes 14 vai dar 28. Então, eu posso dividir por 2. Vamos pensando aí, por quais números mais eu posso dividir aí na letrada? Ele faz parte de quais tabuadas desses algarismos que aparecem neles? 5. Não, Pai. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5 vezes quanto que dá 28? Quantas vezes o 5 dá 28? 48 não, tia. Não, pera, não. O 3. Estou na outra. E aí, tia Santa, quer ouvir? Não, pera. Oito. Quais tabuadas? Oito. Oito, tia. Oito. 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 Qual é o número que vezes oito vai dar 28? Seis vezes oito, 48. Qual é o número? Tia, é... Sete. 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 Seis. 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 Seis vezes o número que dá 28? Quatro. Sete. Oito. Sete. Quatro, sete. Quatro, sete, dois. Então, o sete, o quatro. Será que tem mais algum aí? Tem, não. Tem, 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 tem. Mas tem na tabuada desses números, 27, 28? Tem, não. Na tabuada do 9 e 6. Quantas vezes o 9 dá 28? Ah, não. É três vezes 9, 27. É. Vamos ver a letra B, pessoal. Na letra B. A letra B é que número, Marília? 45. 45. Quais são as tabuadas que eu não posso fazer? 5. 5. 9. 9. 9. 5 vezes 9 dá 45. 4. 4. 4. 4 vezes 4 que dá 45. Hã? Não dá, tia. E o 3? Será que tem algum número de multiplicar? Sim, tem. Tem, sim. Não dá. E aí, nada, a tabuada é infinita. Não dá. É infinita. Toda tabuada é infinita. A gente vai até o 10, mas ela é infinita. É 3 vezes 15. A do 3. 3 vezes 15 dá 45. Pessoal, então, olha só. Finalizem essas atividadeszinhas ali nessa página em casa. Finalizem. E a gente vai usar só o 3, tá bom? A partir da aula nossa de amanhã. Beleza? Amanhã a gente se vê aqui. Trazer as cartinhas amanhã para a gente fazer uma brincadeira, um joguinho com elas, hein? Agora é a última aula. E fazer a caráter de casa, hein? Agora, hein? Tia Sandra partiu. Beijinho. Beijinho, meus amores de casa. Beijinho. Tchau. 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 Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Olá, bom dia, meus amores. Estou sentado. Não quero chegar aqui e encontrar ninguém. E encontrar. Tá? Oi. Oi, Patrícia. Oi, Patrícia. Olá, bom dia. Vocês primeiros que eram já para nós chegar. Oi, tia. A tia sabe que ela só tem que parar de gravar. Não é? Bom dia, meus amores. Bom dia, tia. Bom dia, até o meu amor. Até o meu amor. Oi, tia Patrícia. Olá. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Hoje que eu ia abrir a lanterra. Ah, agora está lá. Bom, vamos te abater se abrir aqui para vocês ontem, né? Nós vamos continuar com... Já vai precisar de oportunidade com o qual o que é esse, que é esse, que é o 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 que é. Nós vamos trabalhar a geografia agora para terminar o livro 2 e começarmos o livro 3. Porém, nós temos uma tarefa, não é isso? É isso. Isso aí. E a geografia, né? Tia, geografia, né? Geografia. Geografia, livro 2, né? Da Patrícia. É livro 2, né? Geografia. Tia. Bom, vamos lá, então. Quem tá lá hoje? E hoje é só a Becker, Ana Clara, Isabela Réle, Daniel Carlos, Yasmin, Milena, Gabriel Toé, Júlia, Soraya e Anu. Vamos lá, olha só, olha só. O que? Lá no Facebook, nós vamos, eu vou falar de novo, uma coisa que eu já falei, e aí a gente tem que ficar repetindo, então, presta atenção. Nós vamos terminar o livro 2 de geografia, tá? E antes de nós terminarmos, vocês vão abrir na página da parede de casa, porque vai no nosso, tá? É Patrícia. Aqui, tá? Na página... É Patrícia. Tem que fazer assim, tá? Eu vou ter que sair da aula, porque eu vou ter que ir no dentista. É, Mariana, nós vamos apresentar a tarefa agora para casa, tá? Valendo nota. Você fez? Fiz. Bom, então tá. Vamos lá. De equipe... Nós vamos começar por ordem alfabética. Deixa eu pegar aqui. Eu tinha equipe... Que página? Eu não sabia o que é. Que é 145, né, Patrícia? Vai, vai, vai. Página 145. Ô, Tia Patrícia. Entrevista. O seu familiar, o Tia Patrícia se comprou também, na aula de sexta-feira, né? A gente já começa a sair, lá e do sul. Em casa mesmo, sobre as profissões exercidas por essas pessoas que vocês iam entrevistar. E outra coisa. Fale nota, tá? Então, vamos lá começando a montar. Ana Clara. Ana Clara. Faltou hoje, Ana Clara? Aparece a cadeira dela. Tia, ela tá ali, só que... Fica só a cadeira. Tia, só tem a cadeira. Vou até sentar pronto. Ana Clara, faltou? Não, Tia, só tá a cadeira, ela não tá ali, não. Ô. Nome, Milene, parentesco, mãe, profissão, farmacêutica, setor da economia que trabalha, terciário. É. Aí, eu ia falar as duas, Tia? Sim. Nome, Fábio, parentesco, pai, profissão, trabalhador rural, setor da economia que trabalha, primário. Bem, a mãe do Arthur, farmacêutica, presta serviço. Então, ela entra no setor terciário. O pai dele é produtor rural, primário. Muito bem, Arthur. Legal que ficou, né? Um terciário e um primário. Benjamin. A Patrícia. Isso. Isso. Médico, prestação de serviço, setor terciário. Muito bem. Muito bem. Agricultura, setor primário. Ótimo. Caio. Ah, ele se justificou, né? Camila. Camila. Cecília. Cecília. Então, vamos lá. A partir de semana que vem, eu já vou começar a anotar na agenda, tá? Porque, pelo amor de Deus. Eu não vou adotar. Eu não vou adotar. Clara. Clara. Eu não vou adotar. Vocês sabiam que tinha apresentação de trabalho hoje. Se tinha um para-casa que estava lá no livro 2, ela vai trazer o livro 2. Daniel Carlos. Rogério. Rogério. Parentesco. Pai. Profissão. Supervisor de produção. Setor de economia em que trabalha. Indústria. Aí, Fabiana. Setor esse, Raquel. Indústria que setor? Esse área. Indústria? Não, secundária, secundária. Falei. Ah, isso. Ô, tia, minha mãe, ela não é bem uma profissão. A profissão dela é cuidar da casa. A profissão dela. É o quê? Dona de casa, do ar, não é? Está ali prestando serviço. É. É que setor? Setor... Segundária, né? Presta serviço. Não. Setor... Ter-ci... Ter-ciário. Ter-ciário. Coloca aí do ladinho, Daniel, para o Nório estudar, tá? Tá. Tem a sensação, tá bom? Depois do Daniel, vem o Davi Altoé. Davi Altoé. Ter-ciário. Ter-ciário. Página 145 do livro Dói. Página 145. Não, eu achei que era para amanhã e eu não fiz. Vocês têm horário em casa, hein? Hoje, depois não. Não estou acreditando em senhora. Bec. Primeiro aqui. Nome, auxílio, filho, parentesco, pai, profissão, supervisor, setor da economia e que trabalha, setor primário. Setor primário? Camila... É. Mas ele trabalha onde? É, meu pai, a profissão dele é para o supervisor. Ele trabalha na Pretobras. Ele trabalha na Pretobras. Eu não sei como se fala o nome, mas é Pretobras. É alguma coisa assim, tio. É, isso que minha mãe acabou de falar. Nome, Camila Becker, parentesco, mãe, profissão, dolar, setor da economia e que trabalha, setor primário. Primário não. Ter-ciário. Primário, Becker, é só quando é lá na agricultura, tá? Que vai plantar, que vai criar o gado. Aí é setor primário, de onde vem a nossa matéria-prima. Secundário, quando essa matéria-prima vai para a indústria. Prestação de serviço como dolar é ter-ciário, tá bom? Margot. Margot. Agora, eu vou atingirar, eu sou médico, e eu tenho que trabalhar nesse e-mail. Eu te agradeço a minha mãe, que é o trabalho lá do time, mas eu quero trabalhar com a produção de serviço. Aí, no momento, eu tô aqui, eu não vou me fazer tudo. Eu tenho que partir de nove meses. Eu vou me fazer tudo, porque eu vou me fazer. Nesse ano. com essa sessão de serviço. Isabela! Lisa! A Patrícia? Oi! É o livro 2 de Geografia e História, não é? Sim! Então, a folha não tá aqui no livro e acredito que foi arrancada. Mas eu tô aqui conversando, tá? E eu vou pedir depois o mamãe pra me mandar a foto da atividade do livro. Ah, tá bom, então. Combinar, não? A Ju é sempre 45, tá? Júlia! Julinha! Ô, tia, eu não tô conseguindo te escutar direito. Só tô te escutando mais ou menos, porque o áudio aqui não tá muito bom. Júlia, a Julinha faltou hoje? Ah, Júlia! Eu, tia, não tô conseguindo te escutar direito, porque o áudio não tá muito bom. Tia Patrícia, você não conseguiu ouvir. Fala um pouquinho mais alto. Tia Patrícia, eu não tô conseguindo te escutar direito, porque o áudio não tá muito bom. Não tô conseguindo. Você não fez a atividade, Júlia? Laurinha! Marília! É, uns dois. Ah, então tá. Aí faz o produto e vende. Isso mesmo. Ah, bom, né, Maria? Marina. Marina. Próxima aula. Milena. Nome, Carlos Alexandre, eu já me lembro. Pai, profissão, comerciante. Pessoal da economia de trabalho e terciário. E foi muito engraçado, que na hora que eu tava perguntando pro meu pai, ele falou assim, ele sabia em que setor ele trabalhava. Aí eu falei assim, vai ter trabalho em terciário. Aí ele falou assim, não é não, por quê? Aí ele falou assim, por quê? Aí ele falou assim, terciário não é, que faz tecido. Ele falou assim, terciário é um terciário. Aí você explicou, né, Milena? Muito bem, tá vendo? Aí, nome. Maria de Jesus da Curos Conceita. parentesco. Tia, ela é a mulher que trabalha aqui em casa. Aí, profissão, doméstica. Setor da economia que trabalha é terciário. Terciário, doméstica, terciário. Muito bem. Rafael. É porque mamãe não queria fazer entrevista. Aham. Aham. Esse aí. Presta serviço. Tudo que presta serviço, Rafa, pra outras pessoas, mesmo que trabalhe, que ganha é terciário, tá? Esse aí também. Prestação de serviço. Muito bem, Rafa. Sofia faltou hoje? Não vi Sofia? Sofia faltou, tia. Sofia faltou, né? Sofia. Caio. Péu. Pode falar dos dois. Ô, tia. Ô, tia Patrícia. O coleguinha tá apresentando aqui agora, tá? Ô. Segundário. Segundário. Porque vende também, né? Produz a peça e vende. Igual que Maria falou. É porque ela faz... Falou, Théo. Muito bem. Vitória. Vitória. Yasmin, que foi ao médico, mas ela falou que fez, depois ela apresentou. Não fiz. Não fiz. Muito bem. Olha só. Na próxima aula, né? Os alunos que apresentaram hoje, ok, né? Já apresentaram, leram e apresentaram. Ô, tia. Mas, porque foram falando os setores da economia. Na próxima aula, que será, então, dia quarta, na próxima aula, quarta-feira, eu vou procurar de novo esses alunos que não fizeram, tá? Aí, vou ter que trazer o livro 2. Porque, desde o momento que já tinha o livro, tinha uma tarefa de casa, que era para apresentar, né? Deveria ter pensado no livro 2, porque tem a tarefa que a Tia Patrícia vai pedir para ler a resposta da atividade, tá? Então, eu vou deixar aqui a Tia Patrícia, que é a Tia Patrícia, que é a Tia Patrícia. Oi, Tia Patrícia. Oi, Tia Patrícia. Ei, eu fiz atividade de casa porque eu tinha ido no banheiro. Pois é, fala aí, Ana Clara. Nome, Maria Isabel Favaleça, parentesco, madrinha, profissão administrativa, setor da economia em que trabalha, setor terciário. Aí, fiz o outro também. Nome, Luciane Maria Favaleça, parentesco, tia, profissão autonomia, setor da economia em que trabalha, setor primário. Autônomo. Autônomo. Ó. A gente tem que entrar, ó, é autônomo. Tá? Isso, trabalho desse mês. Ok, meus amores? E aí, nós fizemos, então, até 147, a 148 também, faltou a correção da página 149. Aliás, a 149 é o número 4, nós até fizemos, né? Então, vamos lá. No número 5. Cleitão Paiva chegou cedo para ele, segundo ele mesmo, definiu. É um dia histórico para o desenvolvimento de Eriutu. A restauração da rolovia, CE 329. Dois sistemas de abastecimento de água e uma areninha localizada no limão de estação. Esse campinho de futebol proporciona um desenvolvimento a mais para a cidade na área da costura e do lazer. Aqui serão instaladas muitas escolinhas para quem sabe apareçam o craque. Sobre qual assunto o craque texto? Sobre as obras e as costuras e as leias de um bocadinho técnico. Isso, isso mesmo, as obras, os serviços, isso mesmo, ó, o texto, carta, ó, corrigindo, complementando, hein? Estrada, né? Estrada, tira o próprio. Aí, escutinha, eu pedi. Estrada, tira o mesmo, o craque. Se eu tinha passado dessa parte, eu ia fazer na sala, não é? Eu ia passar um pouquinho. O que é que ele faz, Juna? O texto refere-se à atividade de qual segunda economia? Deseado. Deseado. O quê? O que é? Ok, que página de que livro? São 100 inícios. Livro de hoje está em Geografia, página 149. Como que são serviços para suprir as necessidades daquele povo lá, dessa cidade de Erituba? Então, as pessoas da cidade vão suprir por campinho, que eles vão parcelar. Então, é um setor de seado. São serviços que vão suprir a necessidade daquela população. C. Sente exemplos de serviços utilizados por você. Ó. É a praça de quatro. Praça. A linha verde, porque as vezes a caminhão é o meu quarto. Ó. E também a pista de skate. Pisa de skate. Ó. Os poderes vão marcar também. Hospital. Escola. Escola. Isso. Supermercado. Supermercado. Ó. Supermercado. C. C. São correndo. São o que são necessárias para o anterior. �. Abraca. O que está? Ó. E o corpo está? Ok? Tudo corrigidinho? Terminamos o livro. C. Pronto, meus amores. 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 Porque, por exemplo, eu vou pegar o leite. Lá na pecuária tem a criação de gato onde tira a matéria prima leite. Setor primário. Vamos esquecer? Ah, eu não tenho dúvida sobre os setores, o que é. Tenta contar a historinha do pão que chega na sua mesa, do iogurte que chega na sua mesa. Então, esse leite aqui vai para a indústria. Quando o leite chega aqui, ele é matéria prima. Ele vai se transformar em outros produtos. Por exemplo, vamos colocar aqui o iogurte. Então, aqui é setor secundário. Ele foi para a indústria. Veja, o leite era matéria prima. Ele foi para a indústria. ele foi transformado em um produto iogurte. Da indústria, ele vai para o começo e vai ser vendido. Vai para as plateias, lá do freezer, né? É lugar muito gelado. E aí, nós vamos lá e compramos. Quando ele chega a pouco aqui, ele é o setor está vendo como a gente aprende sobre os setores da nossa economia? Primeiro de tudo, ele é matéria prima. Ó, pecuariza, criou a faca. Então, da faca, ele tirou o leite. Matéria prima. Ah, esse leite pode ser transformado em vários produtos. Então, ele vai para o laticínio. Aí, no curso, ela acaba. Lá, no leite, o leite vai passar para o processo de mistura. Ele vai ser processado. Então, ele vai se transformar em iogurte, leite de caixinha, queijo, manteiga, gocinha de leite, vários produtos. Então, aqui, é o setor secundário, a matéria prima sendo transformada em produtos. Esse produto, ele tem que ser vendido, passa muito, não é? Então, ele vai para onde? Para o comércio. Olha, os produtos vão para o comércio. E nós, consumidores, vamos lá comprar e pôr, esse fôr, terciário, onde finaliza. Viu que passa de entender quando a gente faz essa historinha? Ao meu pão, lá no ar, eu vou tomar café da manhã. Então, gente, esse pão, que história? primeiro lá no setor primário, ali, não tomou o trigo. Esse trigo foi para a indústria. Lá virou pão de vários tipos, não é? Pão doce, pão de sal, pão de farofa, pão de coma. Dali, esse pão foi lá no supermercado, a padaria, setor diferenciário. Toda essa historinha são os setores da nossa economia. A gente vai lá e se abastece para sobreviver, né, Marília? Então, vamos lá. Ô, tia, no início, no início, aqui no Brasil, ô, tia, ô, tia, aqui no início, aqui no Brasil, tinha árvores, plantações, e um monte de coisa. Acertou, primária, e depois começou a crescer cidades, setor secundário, depois fábricas, e mais casos, mais coisas, é potenciário. Isso aí, tem uma historinha, né, Bé? O setor secundário brasileiro é uma das atividades industriais. As indústrias que mais se destavam para o nosso país são o edifício, o edifício, os produtos químicos, móveis e veículos. Escrivam isso aí. ô, tia, isso que eu falei, não era muito, mas era meio que uma piadinha. É uma atividade do setor terciário, nele é possível comprar os produtos, tanto no setor primário como no secundário. Vivem aí também. Nas cidades também acontecem setores primários, como nós vimos, exemplo, das órgãos urbanas. E os serviços também são atividades do setor terciário, que são o quê? Saúde, transporte, educação, tudo que presta serviço para suprir as necessidades da população do setor primário. Tá, pessoal? E aí, então, nós vamos iniciar o livro 3. 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 Vamos lá. Geografia, página... Aqui, não é? É a página 111. Tem a capinha. Então, vamos para 112. É a unidade 3, mas o capítulo é 11. Tá? Então, vamos lá. Unidade 3. Várias etapas, muitos lugares. Coloquem a nada aí, pessoal. Hum, que cheirinho de livro novo. Como você pode ver a data? Que página! O tia tá com cheirinho de livro novo. Que página, tia? O tia tá com cheirinho de livro. O tia tá com cheirinho de livro. Não, já tem uma pessoa atual. Obrigado. 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 Então, vamos lá. Depois que nós vimos, então, os setores da nossa economia, que são três, quem são mesmo? Mário, secundário, TSA. Isso aí. Então, nós vamos ver agora as várias etapas muito importantes. Todos os dias, todo mundo está acompanhando aí. Você consome diversos produtos. Isso é verdade ou não? É. Mas você sabe de que forma eles são produzidos? E quais são as matérias primas usadas para fabricar cabaneiras? Vocês já pararam para pensar? Não, não. E de que modo e com quais rias essas metais? Hoje eu vi um vídeo que diz que o iogurte é com queijo. E chegados até você. Grande parte dos produtos que as pessoas utilizam no dia a dia, tem origem no campo. Não tem jeito, pessoal. Tem origem no campo. Lá você é comprimado. Depois de produzidos, alguns deles são consumidos de forma original. Enquanto outros, um para e cruz, para serem transformados. Ao longo dessa unidade, você vai estudar como todo esse processo acontece e qual é a relação existente entre o campo, cidade, transporte e o consumo. E aí a gente abrindo aqui, não é o livro aqui, o capítulo de abertura. O que nós temos aqui? O que nós temos aqui? Navio de transporte. É o navio de transporte. É o meio de transporte, o navio, que está carregado nessas caixas aqui que nós chamamos de contêineres. Aqui eu acho que o nome dos produtos, não é? Então vamos lá. Capítulo 11, do campo à cidade e da cidade ao campo. Veja bem. Eu já li a gente, a gente curtinha essa história aqui. Começa aí, Laurinha. Chapecó, Santa Catarina. Você pensou na historinha, hein? De pó. De pó. Duos. Isso. Então, veja, veja, o campo e cidade interagem. A família de lá no sítio, que é a área rural. Lá eles criam corpos. Então, vendem a carne do povo, que vai para a indústria, que vira a indústria. Tantas coisas que faz com o produto da carne. De lá, essa carne vai para o supermercado, vai sobre o supermercado. Mas a Laura mora no campo e ela vira e soa no campo. E ela vai para a cidade, ela precisa, a família, ela e a família precisam da cidade para quê? Para ir ao médico, para ir ao médico, para ir ao médico. Para ir ao médico, para ir ao médico, para ir ao médico. Isso. Isso. ao supermercado que tem coisas lágrimas, mesmo que mora lá não vai comprar tudo que consome não, então tem supermercado confia bem, quem mora lá no campo precisa da cidade e nós que moramos na cidade da zona urbana também precisamos do campo porque de lá vem toda matéria clima que é produzido, os produtos que chega a cidade para nós comprar então veja bem cidade e campo sempre interagindo vai para mim, calma o que eu acho que o rapaz não tem o que eu quero dizer tem uma vez que eu mandei a gente ele foi quando eu estou atingindo o navio de planta sim, são os navios cargueiros do chão que está chegando muito bem no trocão de ideias da página 115 a moradia de laura tem no espaço um bom ou um rural? um rural um rural a laura mora no campo então é um bom ou rural? rural o que lá estuda e vai ao cinema na cidade? porque ele não tem mais cinema isso, porque no campo o campo não oferece para ela cinema e a escola às vezes tem escola mas é só ter o quinto ano e aí o rosto às vezes também não tem então tem que ir para a cidade ou tem uma escola privada não é? então sai do campo e o quinto dia ela está em casa tem uma escola que é uma escola que vai cair de neve e ela vai cair de neve eu tenho que ter mais de uma escola que vai cair de neve para que a gente tem um quarto da minha casa e ela tem um filho que eu tenho que ir para a escola menor ó, tá bom isso aí o que lá e sua família fazem compras e o supermercado da cidade para abastecer a sua casa? porque isso fala Milena tá bom? então vamos lá na página 116 campo e cidade uma relação de interdependência nos capítulos anteriores você estudou que as diferentes atividades econômicas do campo e da cidade são divididas em três setores lê o primeiro aí Ana Clara esse primeiro aí Ana Clara vocês não estão ouvindo não? aí de casa Ana Clara não quer ler não? então lê Milena primeiro mais alto as práticas da agricultura da pecuária da mineração e da extração de recursos naturais pertencem ao setor primário essas atividades normalmente são realizadas nas áreas rurais dos municípios tem isso aí os recursos naturais pertencem ao setor primário Arthur lê o segundo o que travou a primeira é qual? travou a primeira que Milena leu Milena já leu a primeira no sítio a família de Laura tem uma criação de portas estamos na página 116 a transformação dos recursos naturais em produtos isso pode acontecer por meio de artesanato da manuf... que palavra é essa tia? manufatura manufatura ou da indústria essas produções pertencem ao setor secundário frequentemente são realizadas nas áreas urbanas dos municípios isso e também manufatura são os produtos do artesanato que eles fazem para vender Isabela L meu terceiro as atividades tá me ouvindo tia? sim as atividades de compra e a venda dos produtos industrializados pertencem ao setor terciário e também costumam acontecer nas áreas urbanas e isso aí também é mais ou menos o mesmo que nós já vimos nos setores da economia não é? tanto os habitantes da cidade quanto o campo dependem dos recursos produzidos no setor primário não tem como a gente fugir disso aí não seja para alimentação produção ao mesmo tempo as pessoas que vivem no campo precisam das atividades do setor terciário nós vimos aí o caso da história da Laura que eles faziam ainda compra no supermercado além dessas trocas econômicas o campo e a cidade também se conectam por meio de circulação de pessoas como você viu na abertura desse capítulo as pessoas no campo vão até a cidade para estudar trabalhar e simulam para o campo para trabalhar em um jovem especializado sabe dirigir um capô tem técnico e conhecimento do campo agora aqui tem uma historinha aqui ó dessa forma é possível perceber que o campo e a cidade tem uma relação de interdependência que existe a Patrícia um depende do outro então grita e esse parágrafo foi da página 117 e aí Clarinha repete para a água vocês não estão acompanhando não né gente lê na régua não primeiro para a água está começando a parte ó a máscara não pode vai lá interdependência ou seja vai explicar o que é isso isso aí isso que é interdependência quer dizer quem está no campo depende da cidade e quem está na cidade também depende do campo por isso que esse nomezinho aí ó interdependência um depende do outro aí tem a historinha observe como as diferentes atividades praticadas no campo e as cidades se relacionam seu Luiz é um grande produtor de milho e abastece diversas fábricas localizadas nas cidades próximas a sua fazenda Marina faz o que Marina lê Marina Marina foi na sua cidade de árvore de uma mão no dia na cidade ela está estudando no ano a gente vai ter que ir na construção para a gente 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 toda manhã antes de pegar o ônibus para a cidade Marina faz o que Marina e com o aumento de vendas de milho o que aconteceu? que legal não é essa historinha? a Marina vai ajudar o pai na produção o avanço tecnológico o avanço foi para a cidade e o sal na faculdade o pai melhorou a produção aumentou a produção teve até que comprar uma máquina bem avançada bem moderna porque ele passou a plantar a produzir mais está vendo como as coisas funcionam? e aí para ir além tem ali a tecnologia no campo e aí a tecnologia chega no campo? chega chega? tia tem até drone tem até drone até drone né? tia utilizado aviões aviões o agrotóxico né? na plantação hoje eles estão usando drone fala com a planta e aí olha olha mas é o que? bom termina não é? é tecnologia na hora de colher também tem um maquinário lá que já já tira já corre já coloca já tira a casca é é é interessante meu pai na região eu vou fazer isso aí ok meus amores? tia 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 Cecília. Para isso, esses agricultores e pecuaristas passaram a usar diferentes ferramentas criadas nas cidades por indústrias e universidades. Que ajudam os trabalhadores do campo de diversas maneiras. Conheça algumas dessas ferramentas e para que elas servem. Isso. A primeira é... Tá, Tia. Máquinas agricolas modernas, utilizadas para preparar o solo, plantar, irrigar e colher com elas. Os agricultores podem trabalhar em uma região maior, gastando menos tempo. Vamos brincando aí, tá? Essas tecnologias aí. Ok? Vitória, o segundo. Segundo aí, Vitória. Peraí, Tia. Drones. Usando para conseguir imagens, áreas e acompanhar o desenvolvimento das plantações. Aplicar agrotóxicos de modo mais seguro e contar os animais no pasto. Fazer imagens aéreas. Veja bem, gente. Drones, dá até para observar algo de muito longe. Nossa, os balões da perruz. Os balões da perruz. Os balões da perruz. Os balões da perruz. Lá vamos lá. Lá vamos lá. O próximo, Camila. Máquinas com os balões da perruz. Atlético roce e passe para a perruz. E aí, a tecnologia, e aí, a tecnologia chega no campo ou não, pessoal? Sim, chega. E nós íamos aí. Criparam todos aí no marco a peça, porque na próxima prova eu posso perguntar uma dessas tecnologias aí. E agora, a página 119, eu vou passar para casa. Peguem as agendas. Peguem as agendas, meus queridos. Olha, gente, o material de vocês, hein? E aí, geografia, livro 3. Identifiquem, livro 3, página... Ó, já identificou. Geografia, livro 3, a página 119. Para... Hoje... Nossa, ainda tá fácil, ainda tô aqui, que saiu, mãe. A gente já saiu há muito tempo. A gente já saiu há muito tempo. A gente já saiu há muito tempo. A gente já saiu. A gente já saiu. A gente já saiu. Tchau, Júnior. Tchau. Júnior. 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 O que que tá acontecendo, gente? O que que tá acontecendo, gente? Sei lá, gente. Não tá lá, então não dá pra perguntar. Vou perguntar sim. Só perguntar pra tia. Ah, que mês é sim? Um. Um, dez. Eu fui olhar no calendário. Tá, tá? Calendário não fica ali? Aí eu cheguei lá, tava no calendário mês de março ainda, Florinha. Aí eu tirei. Tia! Tia! É, a minha filha. Tia, sabe o que tinha? A minha filha. Tia, não? Tia Patrícia. Ela é Patrícia dele. Tá falando. A tia Sã não chegou? É. E o negócio ali tá recebido. Por isso que tá com a turma. O aturbanho dele vai sair do 3 e do 3. É, poxa, o calendário tá vindo de 3. Março. Ok, meus amores? Estão no mundo aqui. Já não tem. Já não tem. Por aí, ó. Tia Sã não chegou. Tia Sã não chegou? Desculpa. O Rui me lembrou bem aqui. Hoje não é terça. Obrigada, Rui. Valeu, Rui. Porque hoje é feriado. Segunda. 3 e 3. Não tem aula de história. Então, é 14, né, Rui? Tá, meus amores? Tá, pessoal? Quem já escreveu, conserta aí, por favor. Ó. Deixa eu ver aquele 3, na página 119. Isso. Ok, já escreveu, Marila, Paulinha, Rui, Clarinha Gris, já escreveu? Cecília, Benjamin, tá em casa todo mundo já? Milena, já escreveu? Daniel Carlos. Julinha Guerra, já escreveu? Bete, ela já escreveu? Eu já escrevi, tia. Soraya, já escreveu, Soraya? Ok, eu já escrevi. Nossa. Isabela, ela já escreveu? E, Isa? Eu já escrevi. Agora nós vamos, então, para as próprias histórias. História, vocês já começaram o livro 3, né? Ô, tia, 11h10, é, 11h10 terminou a aula hoje? Tia, Patrícia, eu vou voltar dia 20. Eu não vou viajar, então eu vou voltar dia 20. Receba, dá 100 atividades depois, tá? Deixa eu chegar aí. É quando você ir à lição, depois você vai tomar, você fala. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom, tá bom? Ó, você já tomou 64. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. As 62 e 63 são condidas, as atividades de medicamento? Página 64. Na página 64, todo mundo colocando a data. Tia, gente, é muito bom estar, a gente é como flash, vai muito rápido. Zé, todo mundo, ó, página 64, história... Aqui, a gente tem a minha data. Página 64. E a gente tem a minha data. E aqui, em história, nesse capítulo 4, tudo está conegitado. Uma nova prova, uma nova forma de produzir produtos e objetos ao longo da história, vocês já viram aí. E agora, trabalhar para produzir. Será que tem que trabalhar para produzir? Não, não tem. Trabalhar no posto. Tia, tia, olha aqui, a tia que vai fazer assim, tem uma mulher fazendo uma mulher de negócio. A gente tem nada. A gente, a gente, a gente vai fazer um negócio com o copo aqui. A gente tem que fazer tudo. A gente pode lá comer, vai morando. A gente tem que fazer tudo. Isso aí. Vamos lá, então. Trabalhar para produzir. Começa aí, Pejamim. Trabalhar para produzir. Começa aí, Pejamim. Ela via o modelo da roupa, se não era muito comprido, se era roupa ou peça, a medida, via o valor do tecido, a mão de obra do dia que ela ia costurar e cobrava tudo. Tudo virava custo. Geralmente, os produtos criados de forma manual possuíam características diferentes, pois sem o uso de máquinas mais avançadas, era difícil produzir produtos iguais. Hoje, uma fábrica de roupa, por exemplo, produz. Então, vamos colocar bermudas. Será que todo aquele maquinário que tem lá vai fazer só um modelo de bermuda? Vamos sair dezenas, centenas de perguntas iguais, tudo tamanho P, depois tudo tamanho M, G, a numeração, não é assim? É. Isso hoje em dia, porque tem maquinário, está mais moderno. Mas, antigamente, era tudo manual. Tudo ali, cortar o tecido e fazer aquele monte. E com a tecnologia avançando, foi-se modernizando. Chega o leite, terceiro parágrafo. 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 Então, depois que as indústrias vieram, as relações de trabalho se transformaram, eles não fazem um pequeno tato, poucas peças. Nas indústrias, o controle do tempo é maior e muitas mercadorias são produzidas em pouco tempo. Além disso, as máquinas permitem que os objetos fabricados tenham tamanhos e características iguais, seguindo um padrão. Então, são peças padronizadas. Gritem esse último parágrafo aqui. Sim, porque já é um costume, não é? Então, vamos lá. Nesse último parágrafo aí... Pois é. Aí hoje as indústrias, então... Cresceram, né? Se transformaram. O maquinário, ele é mais moderno e ali padroniza quantas peças de roupas, né? Que saem paizinhas que a gente vê o produto pronto lá nas lojas, né? Ah, isso aí. Vira o quê? Peça de relíquia, de enfeite. Não é isso mesmo. 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 O trabalho artesanal, ele passa de geração para geração. De pai para filho. Produce poucas peças, porque, como é manualmente, não é? Então, quer dizer, as peças não saem todas iguais. Por mais que ele fazer lá uma peça, quer fazer cinco peças aquelas. Não sai tudo igualzinho. Já a indústria sai. Coloca lá na máquina, ó. A matéria é prima. Sai tudo igualzinho, tudo padrão. Se a gente for fazer manualmente, já não sai. Não é padrão usado assim. Tudo certinho. Tem que ter um, tem que ter outro. As ferramentas são mais simples. E ainda não caiu em desuso, tá? Por mais que as indústrias avançaram, ainda tem pessoas, os artesãos, não é? Que fazem aí no trabalho. É crochê, é vaso, é madeira, não é? Vão fazendo isso aí. Mas, caiu um pouco o desuso quando vieram as ferramentas. Então, vamos aí, ó. Dando formas. Leia aí. Vitória, dando formas aí. Tá. O trabalho de oleiro, uma cerâmica é feita de forma artesanal. Nele, as pessoas produzem vasos, pratos e outras peças de barro, utilizando as mãos e uma ferramenta semelhante a uma roda para dar forma aos objetos criados. Aí, com uma roda que você falou do seu sonho para fazer isso. Tá vendo, ó? Olha ali a fotografia. Vocês estão vendo, ó? Usando a mão para fazer o vaso. Olha os tipos de maquinário. Tem um maquinário moderno aí? Próximo do oleiro? Ou ceramista? Não. São peças simples. E agora, em relação ao palhas, Becker? Tá. Outro trabalho manual comum nos dias de hoje é a produção de objetos de palha. Eles são feitos por meio de técnicas que utilizam as palhas de plantas, e entralhaçando-as para assim criar vasilhas, cestas, tapetes, etc. Isso. Isso é um aparelho artesanal também, né? Pega as cores secas, as fibras e vão fazer os cestos com as mãos, com ferramentas simples para vender. Fios que desenham. Quem não leu ainda? Soraya. Fios que desenham, Soraya. Existem também ou outro trabalho que fazer rendas ou um tecido feito com linhas que são transformadas em desenhos. Normalmente, essa atividade é realizada por mulheres que são chamadas de rendeiras. e elas sentam-se em um tipo de almofada e utilizam instrumentos para tecer os fios. como as rendas são fabricados, vendidos, vestidos, blusas, toalhas de mesa, entre outros produtos. Isso mesmo, Soraya. Muito bem. Então, veja aqui que esses três parágrafos adquiriu, esses três trabalhos aqui, todos trabalhos manuais, ok? Certo. Pessoalmente, eu vou ficar logo na saída, se formar com os colegas, 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 beleza? Ninguém sai da mesa? Fala sozinho. Vê se você vai embora sozinho. Espero que eu cheguei lá embaixo, para eu ver que você saiu. Tá bom? Acabei de falar, né? Porque ele faltou homem. É. Então, lá embaixo, quando a gente chegar, você vai saber muito, o lá embaixo que os homens tem o X. O X não é que você está, você está ao lado. de ver se é o OQ nos colegas. Se você chegar lá em um número, vai ficar dos colegas na parede. Vai ficar com os colegas, tá bom? Não é que você sair, vai ficar de novo, as coisas que você vai fazer lá não. Não está em geral. Valeu, entrando. Vamos conversar mais. Envelhecendo o abastamento, tá? Então vamos agora para a atividade da página 66. Seis! Vamos trabalhar. Vamos assinar. Aqui nós temos dois depoimentos. O primeiro, do seu Paulo e depois da Mariana. Meu nome é Paulo. Durante muito tempo, trabalhei fabricando móveis. Minha produção acontecia quando um cliente chegava e encomendava algum móvel. Então, eu separava o material que ia utilizar e começava a produzir a mercadoria. Quando finalizava, entrava em contato com a pessoa, entregava o produto e recebia o pagamento. Então, ele fazia por encomenda. As ideias. Por encomenda, ele não ia fazer. Então, a pessoa chega e se... Não fica falando, não, é um ambiente que acaba. Eu quero que o senhor faça isso. Aí, eu ia fazer, mandava tal, ele pegar. Olha a Mariana. Eu me chamo Mariana e trabalho em uma fábrica de móveis. Sou responsável por encaixar os parafus nas cadeias. Memorada de trabalho é de oito horas por dia. Mas, nos fins de semana, eu fico em casa com a minha família. Não tenho contato com os clientes que compram os móveis que eu ajudo a fabricar. Além disso, ao final de todo mês, a fábrica me paga o salário para o meu trabalho. Então, veja bem. Lá, o senhor fala, ele faz o trabalho manual. Ele encomenda, ele tem que ir em contato com o cliente. Então, vai encomendar, que vai vestir o produto. A Mariana trabalha em uma fábrica de móveis. Muitas cadeiras, será que são fabricadas, hein? Na fábrica de móveis, todas iguaizinhas. E a Mariana tem contato com o cliente? Não, ela é uma funcionária. E no final do mês, ela recebe um saco lábrio. E aí, vocês vão fazer as questões A e B e a setinha. Na letra A, qual é o trabalho de Paulo e Mariana? O que eles estão abrindo? Vocês vão agora, na letra B, marcar o X na alternativa correta. Veja bem que tem cinco alternativas, pessoal. Mas só uma é correta, porque eles estão no círculo lá, ó. Marque a alternativa. Então, é uma só. Na setinha, quais são as diferenças entre as formas de trabalho de Paulo e Mariana? Aí, eu quero ver a resposta de vocês, tá? Releia o depoimento do senhor Paulo. Releia o depoimento da Mariana. Qual é a diferença? Todos os dois são fabricados móveis. Mas qual é a diferença? Tá bom? Vocês lindamente vão escrever. Bora, todo mundo trabalhando! Todo mundo, o dedo é bonita, caprichar, colocar o texto. Todo mundo. Todo mundo. Tchau! 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 Obrigada. 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 Dei uma volta aqui na sala, agora vou dar uma volta em casa. Tudo certinho, as letrinhas estão bonitinhas. Isso aí. É, quem dera, né? Tia, mostra a sala. Mostra a sala de aula, tia. Agora é a hora da atividade. Tia, terminei. Tia, terminei. Tia, terminei. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.